E o mercado de cafés especiais cresce 7% ao ano. Uma das marcas pioneiras na produção de café gourmet no Brasil registrou um crescimento de 50% desde o início da pandemia. Ao vivo eu converso com a gestora de marketing do café gourmet, Santa Mônica, Ruama de Djadjariyan. Falei certo esse nome difícil? Falou quase certo, é Djadjariyan. De onde vem esse sobrenome? O sobrenome é Armênio. Ah, mas é bonito. Gostei. Sua família é de lá? Então, eu falo que eu sou legítima brasileira, né? Meu pai é Armênio, minha mãe é filha de português e índio, e aí o primeiro nome é hebraico. Então, na minha família você tem a brasilidade total. E a sua mãe quis facilitar a sua vida para você ter que pronunciar seu nome para o resto da vida, é isso, né? É. Mas vamos falar, a gente está adiantando, amanhã é o Dia Mundial do Café, mas hoje a gente está adiantando as comemorações para hoje, porque de terça-feira geralmente a gente fala de café aqui no Bem da Terra. De onde vem esse crescimento de 50% da empresa? Então, uma das coisas que foi favorecida, eu acredito que com a pandemia, foi o consumo no ambiente doméstico, né? Quando a gente deixou de vender, principalmente para os clientes transformadores, que são as cafeterias, padarias e restaurante, esse consumo não deixou de existir para as pessoas. Eles passaram a consumir esse produto no ambiente de casa. Então, para o café especial, foi uma vantagem, porque as pessoas procuraram uma matéria-prima de qualidade e trouxeram junto a oportunidade de desenvolver essa bebida a partir de métodos de extração diferentes. Então, saiu do básico, que era o consumo na rua do café expresso, para consumir dentro de casa, desde um café coado, num método diferenciado, a bebidas preparadas à base de café. Romo, isso é importante que você falou, as pessoas conheceram o café na rua, nas cafeterias. Aqui em São Paulo, a gente tem bastante agora. Mas aí, quando veio a pandemia, que elas passaram a trabalhar de home office, elas quiseram levar esse sabor também para dentro de casa, né? E o café já vinha de 2019, mas a partir de 2020, muito também potencializado por conta da pandemia, ele passou a ter ali aquela gourmetização do consumo, muito parecida com o que já viveu há muitos anos o vinho e o que vem vivendo a cerveja, né? Então, hoje as pessoas procuram um grão de qualidade, avaliação, a torra dentro de casa, a moagem dentro de casa, observa qual é o tipo de torra do café. Então, para dentro do ambiente, que não era esperado que a gente tivesse isso tão rápido, mas por conta da pandemia foi bastante enaltecido, né? Um café especial. Ficou um consumidor mais seletivo, né? E foi por causa dessa mudança de hábito da rua para casa que essa mudança de hábito influenciou nas vendas online? O crescimento foi de 200%, né? Na verdade, ele foi até superior a isso. A gente já tinha um trabalho para ofertar esses produtos no ambiente online, mas antes de pandemia isso era um projeto, né? Era difícil você ter uma aceitação do consumidor de comprar bens de consumo voltados para alimentos dentro do ambiente digital. Então, a pessoa precisava ir na prateleira, conferir preço, avaliar. Então, tem aquela experiência de tocar na embalagem que foi se perdendo por conta da pandemia. E aí, o ambiente online trouxe essa oportunidade. Então, não vou deixar de consumir, mas eu vou ter que consumir de uma forma diferente. E o bom do ambiente online é que, para o consumidor, você tem N escolhas do mesmo produto. Você tem vários canais. Se num supermercado comum você tem que ir até a prateleira, olha, dificilmente as pessoas vão a várias lojas, no ambiente online ela já está tudo disponível ali num buscador. Você clica, todas as lojas aparecem com o mesmo produto e você compra pela qualidade e pela oferta de preços que você tem ali. Então, esse crescimento foi bastante alavancado. E aí, com grande oportunidade de comunicação, de ofertar isso para ele de uma qualidade diferente, de mostrar qual que é a origem, a rastrabilidade do produto, isso fez com que as plataformas crescessem bastante. E a abertura dos grandes marketplace para quem é menor. Isso foi uma vantagem durante esse período. O marketplace, para quem não sabe, são aqueles sites de lojas maiores, de empresas maiores, que acabam abrigando vendedores menores. Vocês lançaram algum produto, aproveitaram esse boom de aumento nas vendas, da procura por café especial para dentro de casa? Vocês lançaram alguma coisa? Então, nossos projetos, a gente lançou no final de 2019, o primeiro micro lote da Santa Mônica, da nossa marca. E aí, o projeto era ter um micro lote, que é um café mais do que especial, só para as pessoas entenderem. O micro lote, eles são algumas sacas dentro de uma safra, poucas, que são cuidadas com muito mais rigor do que o restante da safra, não que não seja, mas de um café especial com uma numeração de classificação muito alta. E nós lançamos primeiro um lote de 400 unidades de lata, e a ideia era ter um por ano. Em 2019, a gente lançou, em 2020, lançamos mais um, que durou dois meses. Então, agora, para o projeto de 2020, nós vamos ter, no mínimo, quatro, 2021, no mínimo, quatro. E vocês pesquisaram o que o brasileiro está querendo de café especial? Quando você falou um pouco de rastreadibilidade, da confiança, mas em termos de sabor, o que o brasileiro quer? O paladar do brasileiro, eu acho que hoje ele está bem equalizado com o restante do mundo. Então, é um café menos ácido, com notas mais achocolatadas, uma torra mais clara, ele quer ter certeza que o produto que ele está levando é só café. E a gente sabe que, em algum momento, a indústria de café tradicional, que é aquele do dia a dia, o café que é consumido normalmente, ele não tem só os grãos selecionados, quando você pensa em torra. Então, para poder disfarçar o sabor, ele acaba torrando um pouco mais os grãos, e deixando um café extremamente, com um paladar mais amargo. que é aquela sensação de consumir um café forte. Então, hoje, o brasileiro já busca um café com umas notas mais suaves, um café mais achocolatado, que tenha ali uma doçura a mais na bebida, sem necessidade de adicionar açúcar. É, quando você vai em alguma fazenda de café e pede para colocar açúcar em uma xícara, é até uma ofensa, né? Então, é melhor nem tomar o café se não gosta sem açúcar. Sam, eu queria muito agradecer a... A gente incentiva a experimentar, né? Então, assim, experimenta. Se não conseguir, na próxima, dê sempre o primeiro gole sem o açúcar, para você entender que o café, assim como o vinho, ele tem notas e variações muito grandes, dependendo da região que ele é cultivado. Então, você consegue perceber ali algumas nuances na bebida que com açúcar isso é mascarado. Então, a gente pede, né? Primeiro o gole sempre sem açúcar. Se não conseguir, aí vai tentando. Coloca açúcar, no próximo a xícara você tenta primeiro sem açúcar. Até ir conhecendo a bebida. Eu acho que é um caminho natural que aconteceu com o vinho também. Beijo! Beijo!